de campo, infelizmente, às vezes a parte emocional atrapalha um pouco, mas a arbitragem já vem prejudicando o Corinthians há seis, sete jogos e hoje não foi diferente, tem os vídeos que está todo mundo mandando, se ele tivesse dado a falta na lateral, se eu não me engano, em cima do Yuri não teria acontecido a jogada para que o André Ramalho pudesse matar a jogada ali. É um absurdo, vem invertendo as coisas e é o que está acontecendo, infelizmente a CBF está aí manchando a Copa do Brasil e manchando agora o Campeonato Brasileiro é um absurdo o que estão tentando fazer com o Corinthians e nós vamos estar aí brigando contra tudo e contra todos. CBF está manchando a Copa do Brasil, é a fala do presidente do Corinthians, depois dessa troca de datas, Dom, que a gente vai ouvir já já também o Pedrinho, que também se manifestou sobre isso, presidente do Vasco, Vasco também envolvido nessa semifinal de Copa do Brasil muito se falando aí de um favorecimento ao Flamengo. Eu entendo o incômodo do Corinthians e acho que tem razão, até pensando, como o André estava falando, da prioridade de fato é o Campeonato Brasileiro, a partir do momento dessa troca de datas, logo depois da Copa, da data FIFA acontecendo o jogo do Campeonato Brasileiro, isso acaba não sendo interessante para o Corinthians e tem o direito de reclamar uma vez que previamente estava definido outras datas. Eu só não gosto desse discurso de a CBF está manchando o Campeonato, associar as expulsões ou as não expulsões do clássico, misturar com isso, porque aí vira aquela coisa de sempre você está sendo prejudicado, você está muito mais reclamando do que está acontecendo com você, muito mais de reclamar da instituição ou de uma melhora de arbitragem. Então, o Corinthians está sendo sete rodado, sendo prejudicado, para mim é muito, mostra mais o discurso de que eu não quero ser prejudicado, muito mais do que não quero melhorar o problema da arbitragem no Brasil. Então, na hora que ele coloca tudo isso e que está manchando, eu não gosto quando o discurso vai para essa linha, mas acho que o Corinthians tem todo o motivo de estar incomodado, chateado e tentando reverter essa decisão da CBF, porque procede a reclamação. A reclamação procede também, vai contra o que o próprio regulamento traz, André, de mudanças de data, o que o regulamento prevê para que essa mudança aconteça, há um conflito aí, inclusive. Pois é, e aí, as coisas são sempre tratadas no futebol brasileiro, que eu nem vou chegar no ponto de a questão de datas de jogos, num período muito próximo, serem resolvidas assim. E as pessoas que querem viajar, que estavam se planejando para comprar ingresso para assistir esses jogos, e o torcedor, assim, esse é o último da fila, mas pensar nisso parece até um luxo, né? No momento em que os clubes não conseguem se sentar para conversar a respeito daquilo que interessa a eles, né? Os assuntos nos quais a rivalidade não precisa ser nem mencionada, os clubes têm que ser capazes de conversar a respeito de um produto no qual eles são sócios. Então não é o Corinthians apenas, não são só os outros semifinalistas da Copa do Brasil. Todos os clubes da Série A e B do Campeonato Brasileiro não podem aceitar essa mudança que está sendo imposta pela CBF, baseada no interesse de um dos seus filiados. E não interessa quem é, é claro que interessa. Se o Fortaleza fizesse uma gestão, estou pegando um time aleatório, igual a do Flamengo a CBF, ela não seria aceita, nem considerada. Mas como se trata do clube de maior torcida, de um clube que tenha representatividade popular, institucional que o Flamengo tem, a questão não só é abordada, contemplada e a sugestão, o pedido que interessa ao Flamengo nesse caso é aceito. Mas não importa o que é o Flamengo, poderia ser outro clube na situação do Flamengo querendo inverter jogos por causa do seu interesse, usando argumentos que são argumentos casuísticos, perdão pela falha na escolha de palavras. É apenas o interesse de um clube. Ah, mas a data FIFA, ah, mas os reforços. Nada disso precisa ser discutido. Uma mudança como essa fere toda a esportividade de uma competição, duas no caso, e não pode ser aceita por nenhum outro clube. Mas como nenhum outro está sendo prejudicado, porque muitos não têm nada a ver com isso agora, ninguém se mexe e, assim, nesse evento específico, o Corinthians precisa divulgar notas, precisa falar em fazer valer a sua importância no cenário. Torcedor querendo que o time não entre em campo. Se o time não entrar em campo, a punição para isso é muito severa. Ah, mas o regulamento não permite que a data seja mudada por pedido. Sim, então, que se busque alguma via para discutir esse assunto, nem que seja feito judicialmente. E houve até, perdão, André, uma consulta prévia, né, pelo que o Corinthians passa, que foi consultado pela CBF e negou essa mudança e mesmo assim ela acontece. Isso era para ver se colavam, porque se o Corinthians topasse não haveria problema. A questão para mim é essa, o ambiente do futebol brasileiro não pode aceitar isso. Porque daqui a pouco é outro clube que está envolvido, outros clubes envolvidos, o pedido é de outro, o prejudicado é outro e aqueles que não têm nada a ver vão lavar as mãos, vão fingir que não é com eles e a banda vai continuar tocando do mesmo jeito. Silas? E quando a gente ouviu o Abel Ferreira criticando essas questões de datas e de mudanças de datas, aí a gente ficou, ah, mas é porque o treinador do Palmeiras está reclamando demais. Não, e foi o que o André falou. Hoje tem muita gente que não tem nada a ver com isso, mas amanhã vai tocar a esses outros clubes. E se abre um precedente também, para que, bom, aconteceu com o Flamengo, porque agora chegou a minha vez, eu também preciso de ter essa abertura, dessa mudança, e aí aquilo que já não está muito organizado pode ficar ainda muito pior, né? Vamos ouvir o Pedrinho falando também, presidente do Vasco, também indignado com essa troca de datas. Bom, primeiro, a CBF entra em contato com o Vasco através de um ofício, consultando a mudança de data do jogo. Imediatamente, a gente nega esse pedido, dando até uma alternativa de mudança para o dia 16, uma antecipação de um dia. E a CBF ignora completamente a negativa do Vasco e atropela isso. Sendo que o Vasco jogou numa situação idêntica, tendo alguns jogadores retornando na madrugada do dia do jogo contra o Atlético Paranaense. Então já coloca completamente em dúvida essa tomada de decisão da CBF. O adversário está sendo beneficiado, porque o Vasco jogou com jogadores que chegaram cansados das suas viagens e servindo as suas seleções. O adversário está sendo beneficiado, isso para mim é muito claro. O outro ponto é o seguinte, só falta o adversário agora escolher o árbitro para o jogo. Só falta o adversário escolher o árbitro para o jogo. A CBF perde completamente, para mim, a credibilidade tomando essa decisão. O Vasco não quer ser beneficiado. O Vasco quer a justiça. E não está sendo justo. Porque a situação é similar à que o Vasco enfrentou. Hoje, o Atlético Mineiro e o Flamengo estão sendo beneficiados por essa decisão da CBF. Então o Vasco está indignado com a decisão da CBF. Inclusive eu falei com o senhor Júlio Avelar, por telefone, que não concordava com a situação da troca de datas e de campeonatos. Antecipando o Campeonato Brasileiro e empurrando a Copa do Brasil para o final de semana. Então fica aqui o repúdio e, obviamente, a indignação do clube de regatas Vasco da Gama. O porte é muito clara também nessa indignação do Vasco, também envolvido nessa semifinal. E assim, há quanto tempo sabe dessa data FIFA, de calendários já definidos, de datas pré-definidas, né? E quando saem os confrontos de semifinal, já também se coloca essa... O calendário internacional do futebol, as chamadas datas FIFA, ele é conhecido com anos de antecedência. Três anos, quatro anos, ciclo de Copa. Vai ser uma coisa feita com uma antecedência anormal para o que é normal aqui no futebol brasileiro. Então se trata de respeitar a data FIFA, de não colocar jogos de nenhuma competição no nosso futebol, por pelo menos 72 horas depois que a data FIFA terminou, a gente vive aqui numa fantasia de que existe respeito à data FIFA porque não há jogos, ou não tem havido jogos, porque sempre houve, nos dias em que a seleção brasileira joga. Mas o jogo é marcado para o dia seguinte. E os jogadores às vezes vêm de jatinho, outras vezes tem a famosa operação que os clubes fazem, aí o cara atravessa o mundo às vezes para fazer um jogo. Vem de um jeito que ninguém sabe se dormiu, se não dormiu. Aí já se cria também entre os clubes, o jogador que é voluntário para jogar, é corajoso, é ponta firme. Se algum dia um jogador chegar e falar assim, não, eu não vou jogar, eu dormi quatro horas, esse cara vai ser chamado de, ah, então você não está no barco, você não é profissional. Então uma série de problemas acontece depois por causa dessa situação que é a principal, o desrespeito à data FIFA. Nós estamos encontrando cada vez mais camadas problemáticas. Eu só não concordo com a frase que o Pedrinho disse, assim como não concordo com a frase que o presidente do Corinthians, apontada pelo Donk aqui a respeito de manchar o campeonato. Não tem nada a ver com manchar o campeonato. Não se trata da lisura do campeonato. Se trata do que é sério e do que não é. Se trata do que está certo e do que está errado. Se trata de beneficiar um time em detrimento de todos os outros. O time que pede para que essa alteração seja feita e ela é atendida. Então está errado o Augusto Melo em relação a esse drama que ele fez, está errado o Pedrinho quando ele fala sobre credibilidade da CBF. Porque, ah, então é por isso que a CBF perdeu a credibilidade. Como se ela tivesse, então tinha alguma, a CBF tinha alguma credibilidade antes disso? Então não é necessário aumentar a situação e falar em outros aspectos. Isso é uma manobra para privilegiar um clube. Os outros, no caso Corinthians e Vasco principalmente, têm obrigação de mostrar sua indignação e buscar caminhos. para impedir que isso aconteça. Mas não só, não só os outros clubes que nesse episódio não tem nada a ver, não podem ficar em silêncio. Eles não podem ficar quietos. A gente vai fazer uma pausa rápida aqui no nosso Esporte Center.